E tamo de volta com mais Batem Kytos Eternal Wings and the Lost Ocean Bom, vamo lá No episódio passado a gente pegou um Magnus Chamado Xemagnus, se eu não me engano Que é um item, é... Da história? Qual que é o item? Eu esqueci, era pra tá aqui Não, isso aqui é uma foto do Tree Guardian Bom, a gente pegou um Magnus aqui da história Que é um item que a gente tem que levar de volta Provavelmente pra Imperatriz, né? E convencê-la de que o Império tá querendo o Magnus dessa região A gente tem que voltar pra cá, pra cidade, não é? Deixa eu ver É pra cá, pra casa da nova Companion que a gente achou Vocês têm sorte, né? Conseguiram ver o desabrochar da Árvore Celestial Pra te falar a verdade, é minha primeira vez vendo também Deixa eu te falar se tiver... Deixa eu te dizer uma coisa É mais bonito do que eu imaginei É, é verdade É, o desabrochar da Árvore foi bem bonito mesmo, não foi? O que a vendedora tem pra gente aqui? Rest your wings? Vamo dar uma dormida, vai Todo mundo enche a vida se a gente dá rest, né? Não, comentem aí, mano Eu sei que vocês não tão assistindo a série Batem Kytos, né? Mas se tiver uma pessoa assistindo aí, comenta aí, cara Eu não aguento jogar Total War por muito tempo, não Eu passo mal Vamos comprar uns kebab aqui Deixa eu ver, tem uns negócios aqui bons Eu vou vender umas paradas Vamos vender a foto desse bicho aqui Vende a foto da Tree Guardian Cara para um caçóides Vende aqui Eu não sei se é a foto desse bicho Vou vender a foto da mulher aqui, né? Pronto, vendi as fotos aqui pra ganhar um dinheirinho bom As demais cartinhas Eu não sei se eu vendo Eu não vou vender, não Vamo lá Vamo vazar aqui Qual que era a casa da mulher mesmo? Acho que era a casa de... Vamo vir aqui na menininha Na casa da criança aqui A roda d'água e a flor celestial Tá tudo indo bem porque você ajudou Obrigada por tudo Ah, a menininha pediu... Agradeceu nós Ela tá ansiosa pra fazer o remédio da flor Ela tava tentando esconder os sentimentos dela por trás do sorriso Pra que eu não me preocupasse Deve ser difícil Mas agora eu sinto que... Ela vai ficar alegre Eu te devo... Eu te devo bastante Obrigado Ok Ajudamos a velha e a netinha dela Eu acho que é aqui pra baixo a casa da mulher Sai porra Deixa eu ver se todo mundo encheu a vida Pare É, todo mundo encheu a vida quando você descansa Não é só quem tá no grupo Vamo lê Ah, vamo colocar uns talentos, né? Tem duas constelações pra entregar pro padre aqui Vamo lá Two constellations Ahn... Eu vou te dar um fragmento aqui, velho Toma aí, velho Um crater e... Vamo lá Eu tinha... Eu tinha dois, né? Um crater e um outro Ó Constelação da Ursa maior e constelação de crater Ah lá Que que eu vou ganhar com isso? A gente tá restaurando aos pouquinhos, né? Obrigado Pega esse token Caralho Chifre de unicórnio E... Ah, uma gelatina É... Nada Beleza Vamo upar os bonecos aqui O chifre de unicórnio não é ruim, não O chifre de unicórnio não é ruim Deixa eu jogar fora Guardar uns negócios aqui que eu não vou usar Ahn... Eu acho que eu não vou usar esse... Essa máscara aqui Deixa eu ver 38 Essa máscara é fraquinha Guarda O chifre de unicórnio ele aumenta o... O debuff, né? Que é o dono dos inimigos Então... Se eu usar o chifre de unicórnio aqui Eu inflinjo status ailment no inimigo Deixa ele mais fraco Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui Isso aqui é dano de vento Eu não tenho dano de vento pra combar Ahn... A galinha cura status e resiste Eu vou usar uma galinha Uma galinha pra pelo menos... Pelo menos um personagem indicado, né? Vamos lá E aí, minha senhora? Minha senhora Quero colocar os talentos, minha senhora Ahn... Três níveis com calas Vai por 20 A 19 Eu não sei como tá Vamos lá Opa, o Lute Opa, a Shélia Ou é Sheila? Opa, o Gibari Que é o nosso índio O índio porradeiro Opa Caraca, essa mulher mal entrou no grupo Já vai pegar 19 Olha isso E classe ainda Ela ainda Upa de classe Ah, comentem aí Quem estiver assistindo Mesmo que você seja novo No canal Você quer que eu intercale Uma série com a outra? Eu raramente Eu raramente Aceito dicas dos inscritos Não que eu seja Uma pessoa arrogante Nem nada É que Vocês são safados Vocês não assistem o jogo, não Então Muitas vezes Eu faço a série Já sabendo que Vocês não vão ver Eu faço por fazer Mas se tiver alguém assistindo É, comenta aí Vocês vão querer assistir Mais de um episódio por dia Ou vão querer assistir Caramba, dá pra colocar o cara Pra dormir aqui, ó Com o travesseiro Ou vocês vão querer assistir Um episódio por dia Ou dois por semana, né Às vezes eu fico pensando Em postar vários Mas Nunca se sabe Eu tenho uma galinha Eu não tinha uma galinha aqui Ahn Curar status Aqui vai aparecer muito inimigo Com status, né Então eu acho que Ter uma cura a mais Aqui será bom Morango E deixa eu ver Uma banana deluxe Vamos colocar mais itens de cura Aqui pra ajudar Perfeito Tá todo mundo upado Deixa eu vir aqui na party Editar a party, né Todo mundo que tá Aqui, ó Sai você Deixa o Ghibari A Shélia E E o Kalas Ou eu tiro o Kalas Vou tirar o Kalas Vou colocar Vou deixar o Kalas É o principal, porra Protagonista tem que ficar Abre Portal Aí Aí Simboiras Vamos entrar aqui Vamos terminar Vamos ver o que eles vão falar aqui, né Uai Não tem diálogo aqui na casa da mulher, não? Eu acho que não tem diálogo na casa da mulher, não Eu acho que o certo aqui é só ir embora, então Vamos ver aqui Cadê o item da quest? Aqui É um desses itens aqui, mano O jogo não mostra Esse jogo é muito troll Era pra ter aparecido o item da quest Bom Eu vou vazar daqui Eu vou lá pra cidade Falar com a Imperatriz Que é justamente o que a gente precisa fazer Fui Aê, voltamos Será que eu preciso falar com alguém em específico? Vamos vir no suposto diretor da escola aqui Lembram que tinham vários livros lá dentro daquela escola abandonada? Será que a gente consegue alguma coisa aqui? Ao falar com o diretor da escola de magia Esse aqui é o diretor Esse batinho aqui De fato eu sou o diretor aqui Com essa pedra você não vai se perder Ah, ele já tinha me dado isso aqui A gente descobriu o que aconteceu com o antigo diretor, né? Que era um cara apaixonado por uma colega de trabalho Se você não assistiu os episódios passados de Batem Kytos Comenta aí nos comentários aí Ou se você... Quer dizer, se você assistiu, comenta Se você não assistiu, tem uma playlist Minha dicção tá indo pro caralho Ok, a mulher falou sobre a rainha Vamos lá falar com a rainha Eu confundi rainha com o imperador, né? É a rainha Cornélia E o imperador era aquela velha que passou Desculpa, mas não posso permitir que você avance Nós viemos ver a Corellia Eu trouxe o Andy Magnus pra ela Me desculpe Se quer vê-la Precisa seguir o procedimento oficial Tá tudo bem Deixe que eles passem Rolou? Assim como quiser, senhora Como desejar Ok Então esse é o Andy Magnus De que você estava falando? Minha nossa Minha nossa Tá porra, que isso? Que? Desmaiou a rainha, maluco? Vossa Alteza Caraca, a mulher não aguentou Eu me imagino O que será que ela pode ter visto? Quem sabe Mas se aquele Andy Magnus Fez aquilo com ela Não deve ser bonito Eu concordo Vocês acham que ela vai ficar bem? Embora ela seja graciosa A rainha Corellia tem uma mente forte Mais forte do que a de muitos homens Pelo que eu ouvi Qualquer que seja O que quer que o Andy Magnus tenha mostrado a ela Eu duvido que possa danificá-la seriamente Sim, ela vai ficar bem, não vai? Ei, Savina Por que não nos fala sobre você? De onde você veio? Antes de chegar aqui O que fez você vir até aqui, Anuê? Eu sou todo ouvido Se você quiser falar Não se preocupe Eu não suspeito de você Só tô curioso Se não quiser falar Tá tudo bem pra mim Eu viajei um pouco por aí De um lugar pra outro Normalmente como mercenária Protegendo cidades e caravanas Essa era mais ou menos A vida que eu vivi por um ano Então um dia Eu encontrei uma mulher estranha Uma senhora A vidente lá da cidade? Ouça minhas palavras A árvore celestial em Anuê-Nuê Ela é O hospedeiro de um poder temerário Escondido nas profundezas de seu coração Há não muito tempo atrás Quer dizer É Daqui a não muito tempo Você vai 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 Como é que é? Vai participar de uma grande luta Pelo poder da árvore E tal batalha vai preencher o vazio Dentro de você E aliviar a agonia Dentro de você Anuê-Nuê Espera por você Você precisa ir Enfrentar seu destino Se deseja retornar Para a vida que você viveu antes Como você era antes Caramba Vou tomar uma água Então eu pensei Que eu deveria ir ver Essa árvore De que ela falou Eu fui pra lugar nenhum Com uma vida de mercenária Uma vida vazia Um dia depois do outro Era fácil tomar decisões Daquela vez Eu mal me Naquela Decisões em tempos Como aqueles né Eu mal me preocupava Com esse mundo Então essa velha Te falou Que a gente ia aparecer Sim Um poder temerário Está selado lá dentro Dentro da árvore celestial Uma jovem menina E seus companheiros Carregando um grande fardo Vão chegar E pegar o poder Para eles Foi assim que a velha falou Uma jovem garota E seus companheiros Lado a lado Carregando um grande fardo É uma bela história Você também é um pouquinho estranha Seguindo uma Seguindo uma Uma velha cartomante E vindo pra cá Pra viver sozinha Nada importa Nada realmente importa pra mim Nada Eu estava só esperando Esperando por tanto tempo Para que o destino Abrisse as portas E me mostrasse Algo digno de lutar Vossa Alteza Rainha Corelia Recuperou a consciência Ela deseja falar Com todos vocês Eita A mulher vai acordar A mulher vai acordar A rainha A rainha Desmaiou A rainha Desmaiou A rainha Deu uma desmaiada E aí bichinho E aí E aí bichinho Vamos lá falar com a Queen Ué A rainha está no quarto dela Pensei que ela fosse estar no trono Vai estar aqui Não vai Ah ela ali ó E aí minha rainha E aí Como se sente Vossa Alteza Eu estou bem Peço desculpas Por preocupar você Parece que o que você me falou Sobre as lendas de Diadema Eram verdadeiras Eu sinto muito Ter duvidado de você Por favor Não se preocupe com isso Vossa Alteza Ninguém acreditou Ninguém acreditaria Em uma história Como essa De qualquer maneira Mas O imperador Geldoblame Está realmente Tentando liberar Esse ser no mundo É bem provável Duas das End Magnus Já estão Liberadas E estão nas mãos dele Enquanto falamos A Magnus Que você trouxe aqui É muito perigosa Se o imperador Conseguir as cinco E liberar O poder Delas Malpérsio O deus antigo Pode ser Ressuscitado Malpérsio Ressuscitado Se Malpérsio Retornar Nosso mundo Vai ficar Em um grande Perigo Eu vou mandar Um mensageiro Para o rei Ladekan Para já Para discutir Quais ações Devemos tomar A força combinada De Anuenue E Diadema Devem ser o suficiente Para manter O imperador Longe Oh Isso seria De grande ajuda Podemos fazer O nosso melhor Para pará-lo Enquanto ainda há tempo Três das cinco End Magnus Foram despertadas A Le E Che A que nós temos Se chama Che Faltam só mais duas Sim Eu digo que Eu digo que Temos que conseguir A quarta Não dá pra mudar O que aconteceu Tudo que podemos fazer É encontrar as outras duas E pegá-las antes do império Aquele raio de luz Que saiu do Magnus Apontou para duas direções Mira E para o império Qual delas devemos ir primeiro Eu digo Mira Se infiltrar no império Seria muito arriscado A esse ponto Não temos os recursos Nem a logística Para tal operação Ó A cérebro do grupo Eu vou com você É claro Soldados não saem Da linha de frente No meio De uma operação Além do mais Essa luta é pessoal Obrigado Você será de grande ajuda Sabina E mais um Se junta Ao grupo Embora eu tenha que admitir Que ela sabe Dar uns golpes Para de reclamar Garoto Só recebe ela direito É claro Nós nem sabemos Os seus Quais são os planos Quais são seus planos ainda Ok Acho que eu vou também Se o Diácomo aparecesse de novo Iria me poupar o trabalho De ter que caçá-lo A propósito Nosso destino Mira O que exatamente tem lá Mira é a cidade das ilusões Uma terra muito misteriosa E a localização dela muda De tempos em tempos Indo e voltando Do nosso mundo Para outra dimensão Você precisará Pegar o rastro de almas lá Uma fronteira Entre dimensões Mas é melhor Descansar Antes de partir Obrigado Obrigado Vossa Alteza Eu Eu aceito Sua oferta O que vocês cumpriram Não foi um feito fácil A estrada deve ser Mais perigosa Mas vocês São nossa única esperança Ok Eles dormiram normal Pensei que eles fossem dormir Dormir de outro jeito Sei lá Não tem mais nada Aqui não Oh louco Má Achei um negócio De cabelo Isso aqui é o que? Caralho É um secador De cabelo É um secador De cabelo É um secador De cabelo Beleza Vamos falar com ela Para conseguir chegar em mira Vai precisar passar Pelo rastro das almas A fronteira entre dimensões É dito que aqueles Que se tornam perdidos No rastro das almas Vagam pela eternidade Incapazes de sair Nós não sabemos O que espera você lá Por favor Se prepare Maluco A mulher deu papo Se prepara Para não morrer Ela falou Com essa gíria Inclusive Ela falou Igual um funkeiro Se prepara Para não morrer Meu irmão Eu vou comprar Uns negócios Antes de ir embora É claro Mas é aquilo Será que é uma criança? É uma criança É uma criança De verdade Aparentemente Ele tem a mesma aparência Que o diretor Toda a escola De magia Peraí O que esse velho Quer? Diga que você tem Uma flor Uma semente de flor Celestial Eu fiquei sem Olha Não tenho Não tenho senhor Não tenho Desculpa Eu não tenho uma Senhor Foi mal Vamos vir aqui No NPC Comprar uns itens Vem mulher Carmen Miranda O que você vende aí? O que que a baiana tem? Tem pêra no coco? Tem Comprar essa espada aqui Comprar esse pêssego aqui Comprar esses kebab Aqui gostoso Pronto Vamos lá Mandaram me preparar Para a viagem Estou me preparando Eu espero estar Preparado o suficiente Deixa eu ver aqui Build deck Silver sword Dual sword Ice dagger Vou tirar Marvelous E dark sword Perfeito 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 Ah Tem uma parada também Que é um dark E é É Acho que é uma boa Colocar nela né Só que ela tem Muita skill de Ela tem muita habilidade Ela tem dark Flare nível 2 O dark El é bom Para quem? O dark El é Está com O Lude Beleza Caguei então Vai ficar com ele Bom A mulher mandou a gente Se preparar Eu acho que a gente Já está preparado o suficiente Tomara que a gente Apanhe igual uma prostituta Vamos lá Vamos pegar o transporte Será que dá pra voltar Para as cidades do começo Então vamos para a mira Através da trilha das almas Estão prontos? Eu estou pronto Let's go Certo Trilha das almas Aí vamos nós É Mas eu queria voltar Para o começo Para entregar quests O jogo não deixa Voltar para o começo Que bicho feio Criatura horrorosa Que bicho feio Véle Ah lá O jogo não deixa Voltar para o comecinho Caramba É essa? É a trilha das almas? Que lugar psicodélico É a trilha da maconha Não é? Mira Já faz um tempo Desde que eu fui embora Ah ele era de mira? Ok Diga mesenga Por que a gente Não dá uma volta Na nave? Está ficando Está ficando bem Apertado aqui Vamos lá Ok E aí Quick Parece que Mimai Está ficando um pouco Ansio É Está ficando um pouco Raro efeito Desculpa pequenininho Estamos quase lá Qual o problema Calas? Parece um pouco Para baixo Eu odeio ser Eu odeio ficar Em salas Apertadas Sem oxigênio Além do mais Eu sempre fico um pouco Um pouco estranho Na trilha das almas Eu não sei por que Aguenta aí Vai passar Estamos na nave Agora De qualquer maneira Como você está indo Mesenga Ah lá Nada mal Bom Não tem muito O que possamos fazer Até chegar em mira Você pode descansar Enquanto isso Eu suponho Que você tem razão Eu me imagino Porque eles nunca Vem Nunca vieram Atrás de nós Lá em Anuenue Você não acha Que eles Você não acha Que eles estariam Loucos Para pegar o Magnus Eles precisam Dos cinco Para os planos O Imperador Não precisam Nem me pergunte Talvez eles não Precisem se preocupar Com a gente Mas Ou talvez Um de nós Seja um espião Imperial Isso não é piada Eu não consigo Parar de pensar Na Savina Ela parece Um pouco mais Diferente Algo não está certo Eu sei o que você Está querendo Me ensinuar Ela tem um lado Ela tem um lado Meio sombrio Eu dou isso A você Mas Eu também Não tenho muita certeza Sobre você Liud Eu não culpo você Até recentemente Eu era um soldado Imperial Um oficial Mezengo Mezengo O que você acha Você confia em mim Cara Ah não Ah viu Eu não confio nele também Sério Calas Mezengo Já discutimos isso Antes Eu por exemplo Acredito em você Liud Eles estão só Enchendo o saco Deixa pra lá Não liga pra eles Obrigado Shelia Caramba Você ouviu Você ouviu Mezenga Ela faz com que a gente Pareça um cara mal Ah Ah pra quem não está entendendo Absolutamente nada O personagem Que controla Sou eu O jogo ele é Em segunda pessoa Então tem o Calas Mas que é o protagonista Da história Mas quem está na história Controlando ele Somos nós Os players Isso é muito legal Ah peraí Vamos vir aqui Na mulher O que é? Ah nada Sério Bom ok Sabina Sem ofensa Mas eu não acredito Na sua história Completamente Eu diria que Que os outros Se sentem do mesmo jeito Faz sentido Mas isso não é importante Eu não ligo Se você acredita Em mim ou não Só não fique No meu caminho Aliado ao inimigo Se ficar no meu caminho Vou te derrubar Você pode não acreditar Na minha história Mas é melhor Acreditar nos meus avisos Para o seu próprio bem Ei Só porque eu não confio Em você Completamente Não é como se eu te odiasse Ok Ela não fala mais nada Vamos salvar aqui Salva na biblioteca É Não tem mais diálogos Aqui né Vamos lá falar com O Kibari Beber uma água De novo Qual é a boa Calas Ainda não tem nem Sinal de terra Kibari 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 Eu tava pensando Sobre Savina E o Liute O que que tem eles É a questão da confiança Não é Quando você desconfia De uma pessoa A desconfiança Só aumenta É a natureza humana Garoto Alguém poderia ter A mesma sensação De você Pra Shélia Ou você sabe Eu também não sei muito Quem você é Ah Você não confia em mim Só tô tentando Argumentar com você Não leva pro lado pessoal Se você me pergunta Eu vou dizer Que eu confio neles Eu prefiro confiar neles Do que arriscar Ser enganado Sozinho E não confiar Em ninguém A minha vida inteira Você não concorda? Olha É claro Você tem que pensar Duas vezes Se o povo Continua te traindo Acho que é com você É a sua vida Viva como quiser É claro Vou Vou ver o que você tá falando Gibari O que é aquilo? O que você vê? Uma baleia Ou alguma coisa? Oh louco Uma névoa Que isso Uma nave Que porra é essa Caramba Maluco Droga É o Goldoba O que tá acontecendo? Oh Mergulha Vai pra debaixo dela Despista ela na nuvem Muito bem Vamos ver do que esse bebê é capaz Caraca Acertou o bicho Cerca a fogo Quem deu a ordem pra atacar? O Giacomo Está aquecendo? Eu estava me divertindo Quando é que podemos acabar com eles? Por que a gente só não explodir eles? E vai atrás do End Magnus depois Não Cessar fogo Seus tolos Caramba mano A gente tem o End Magnus né Eles não deviam ter derrubado a nave Idiotas A criança divina está naquela nave Criança divina? O que? Isso é impossível Ela morreu dois anos atrás Mas Kalas sobreviveu Eles foram ambos mortalmente feridos O Kalas era a criança divina? E ainda assim de alguma maneira ele vive O Kalas é a criança divina? Verdade Mas a criança divina? Por que a criança divina não está com Kalas? Aonde ela está agora? Como assim mano? Quem é a criança divina? Paciência Teremos toda a resposta na hora certa Não podemos permitir que a criança divina morra Ainda não Que lugar é esse? Ok Tá todo mundo desmaiado Ei Liude Acorda Eu vou ficar bem Mas onde estamos? Bora aí doida Xélia Xélia Tudo bem? Kalas Tudo bem? Sim Isso é bom Acho que eu estou bem também Machuquei minhas costas O bichinho está bem O bichinho está bem Tudo bem? Está preocupado comigo? Eu estou bem Obrigado Mimai Será que o Mimai é a criança divina? Savina Aê Savina Deixamos a guarda baixa Como estão os outros? Está todo mundo bem Mulher É a Xena Alta Alta e bonita Gibari Levanta Acorda Gibari Oh Kalas Tudo bem garoto? Sim Eu estou bem Onde está a Goldoba? Se foi? Ah Acho que nós estaríamos Já teríamos virado torrada Se eles estivessem por perto Vamos só ficar calmos E ver o que está acontecendo Só tem eles nessa nave? Maldito Onde estamos? Eles provavelmente estão na nossa frente agora Calma garoto Não adianta entrar em pânico Quando você fica assim A melhor Quando a gente sofre um impacto desse A melhor coisa a fazer é relaxar E esperar Mais cedo ou mais tarde Alguma coisa vai aparecer Parece que caímos Em um dos outros planos Em volta de Mira Se foi isso Então voltar não vai ser fácil Então de novo Deve haver uma maneira de sair Gibari tem um bom ponto Precisamos nos acalmar E considerar Nossos planos com cuidado Eu nunca ouvi de ninguém Que saiu daqui com vida Olha É como eu sempre digo Que será, será Ô louco Ele falou português O Gibari O que? O que devemos fazer agora? É como o Gibari diz Não tem nada a fazer Eu não sei esperar As pessoas falam Sobre outras dimensões Quando eu era criança Desde que eu era criança Se você é um garoto mau Você vai cair Na outra dimensão Eu nunca esperava Cair de verdade aqui É A outra dimensão Pelo menos Não posso dizer Que estou entediada Com vocês Relaxa e cala Não tem nada Que podemos fazer A não ser esperar Cala a boca Cala a boca Cara Eu sou o principal Eu sou o protagonista Eu não tenho que esperar Nada não Vai lá Vai aparecer a cinemática Agora Não tem que esperar Nada não Conjure uma luz Nas trevas Nas trevas escuras Acenda uma luz Em cima da terra escura Salve aqueles perdidos Em desespero Ó o poderoso oceano Nos guie por essa jornada No poço da noite Da noite Da noite mais escura O poço da noite mais escura Ah Sim Toda a vida eventualmente Vai retornar para o mar Ô louco Ah tá Ó agora que eu vi O Mimai fica no No capuz da menina Cara Bem atrás do capuzinho Da menina aqui ó O Mimai fica pequenininho aqui Essa é a oração Da minha nação Aquela que eu Aquela que eu rezei Na floresta Onde nos encontramos Pela primeira vez Você se lembra dela Não lembra? Ó o bichinho Tá no chão agora Que estranho O que você está fazendo Aqui fora Nada Sério Eu tava só pensando Hã? Sobre o End Magnus Ar, Li, She O único que temos É aquele chamado She Que diabos são essas coisas? Então eles tem o poder De Malpérsio O poder de um deus maligno Mas o que exatamente São eles? Eu não sei Tem coisas na vida Que nós não conseguiremos saber A propósito, Callas Você admira, não é? Você ouviu alguma história lá Sobre o End Magnus? Não Nada que me viesse em mente Entendo Qual parte de Mira Você cresceu? Eu não sei Não sabe? Eu nunca conheci meus pais Meu avô me encontrou Quando eu era criança A primeira coisa que eu me lembro É viver com o vovô Oi, a Fi Me desculpe Eu não sabia Não, não fique Ok Tem alguma coisa lá fora Qual o problema, Mimai? Não vou imitar o barulhinho desse bicho, não O que? O que é aquilo? Aonde? Eu não vou traduzir isso Navegando pelas ondas Até onde iremos essa noite? É uma musiquinha Caralho, é um barqueiro Para a lua redonda Para a estrela vermelha Para a ilha dormente Longe Caralho 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 O que você está fazendo aqui? 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 Ok Ficou um encarando o outro Pô, eu gostei do bichinho do grande Mizuchi Eu queria poder traduzir a musiquinha dele Mas não ficaria tão legal Eu entendi a musiquinha dele toda, né Mas não podia traduzir Pra vocês que ia ficar feio O Minder ainda tem força Talvez possamos fazê-la se esforçar mais um pouco Tenho certeza que ela vai aguentar O Minder é aquela criatura, né Parece que o Minder vai conseguir se mover agora Vamos pedir pro grande Mizuchi nos levar pra Mira Não tem muito que possamos fazer Devemos ir, não é, Mezenga? É claro Vamos lá Ah lá Portal para outra dimensão Confie no grande Mizuchi Não tem nada a se preocupar Mas tem uma coisa que deve saber Monstros assustadores vivem dentro dos portais Para outra dimensão Eles tentam comer as pessoas que entram O grande Mizuchi tá ocupado achando o caminho pra Mira Não conte com o grande Mizuchi Vocês tem que se proteger, entenderam? Ih, Malu Claro O grande Mizuchi Você deve ter cuidado pra não pegar a curva errada Muito bem, com o fim do grande Mizuchi O canhão vai ter O canhão vai atirar na direção que o Minder tá indo Ok Tiros sucessivos Derrubam um grupo inteiro de inimigos e te dão Magnus Isso será adicionado no seu inventário se conseguir sair da dimensão Vamos embora Consegue alcançar o Mizuchi? Eita porra Olha isso Caraca, a navezinha Se eu andar na Se eu andar na direção do Mizuchi Eu fico mais rápido? Tipo Fórmula 1 Que um maluco anda por dentro do túnel de vento do outro Eita, tomei um tiro Caramba, maneiro Eu tô catando vários Magnus aqui Opa, pausei sem querer Espera, o Mizuchi tá muito longe, não tá? Que isso? Passou um bicho Ah Caralho, consegui me defender Muito rápido Queijo Então se eu não matar o bicho Eu tomo dano, entendi Faz sentido Porrada 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 Chifre de unicórnio Energy Wave O bicho defendeu tudo mesmo? Tá de sacanagem, né? Ele ficou envenenado Ele ficou envenenado, bicho Caralho, tomou trezentão Morreu Se fodeu Se fodeu Moranguinho Maluco Vamos lá, Ghibari Fogo Quer dizer, Ghibari não, né? A menina Dança em flame Dança em flame Fala Chifre de unicórnio Então é isso que acontece Então é isso que acontece Quando não mata o bicho Combate Cara, o bicho defendeu a porra toda, cara Bicho forte Bomba Ah, não ataquei Sou um burro Tô enferrujado, cara Eu tô enferrujado, galera Beleza Mata, Kalas Veneno Silver Veneno Porrada Eu não vou dar espada de fogo, não Matamos Ok, 411 pontos Isso é XP para um cacete Só pra dizer aqui que Isso é mais XP do que o normal Beleza Cara, rapidinho Tá todo mundo com a vida cheia Só pra saber Ah, passou um bicho Droga Porrada Ray of Truth Ah Misturou luz e trevas Mas aí é foda Deu zero O bicho defendeu os dois Vamos lá Fogo Fogo Vou usar Soul Flash aqui Cara, todos os bichos defendem É impressionante Caramba, o bicho defendeu tudo? Morreu, né? Morango Morango Caralho Caralho Vou defender Da última porrada Nossa senhora O camarão vai me matar Caramba Me envenenou o camarãozinho Mosquito Butterfly Não vou usar outro Olha isso Olha isso, cara O bicho se defendeu de todos os ataques Cara Vento Vento Unicórnio Luz E vento Caramba O bicho Se defende de tudo É de propósito Essa merda Não é? É de propósito Esse negócio Vamos lá Usar aqui o negócio De purar veneno Usa um kebab Aqui na menina Pronto Que apanhou mais Caralho Peguei speed Ah Olha só Eu tenho como alcançar O bicho Será que eu vi Mais bicho Ignorante Nossa Consegui matar tudo Na ordem Certinha Aqui Nossa senhora Ah Consegui Eu tô sem speed Ah Não consegui pegar Dá pra pegar todos aqui, né Consegui? Caramba Ganhei Olha só aqui, cara Crystal Edge Caralho Ganhei um especial Pro Liud Caramba Ganhei um monte de item Então O grande Mizuchi Sabe Quanto tempo falta Até chegar em mira? Não me diga Que você se perdeu Tem algo vindo Ah, mano Chefão Fudeu Nossa senhora Que bicho é esse? Oh, um buraco Pra outra dimensão Abriu Mate o monstro Pule no buraco Caralho É um pinto, galera Você tá de sacanagem comigo Que isso é um piropo É um pinto É um pinto Que o God Espera Ray of Truth Dark Sword Gifre de Unicórnio Secador de Cabelo O secador de cabelo Vai dar um Um dano de fogo Aí, pronto Ele é resistente A trevas e fogo Vamos lá Luz Voz Eu vou ter que usar fogo, né? Spark of Life Tomara que ele seja fraco Contra a luz Toma É fraco Nossa Não toma dano de luz também, não Deixa eu ver Água Água Não tem o que fazer Vamos testar primeiro Nem água Ele imune a água também Que isso, cara? Defende, defende, defende A menina vai morrer A menina Nossa, ela vai tomar o combo final É o mais pesado Caramba Duzentão, cara Tomou um debuff De paralisia Ela, coitada Água Voz Energy Wave Vamos ter que tirar Esse debuff Da menina Senão ela não vai atacar Esse bicho é fraco Cara, ele não é fraco Contra nenhum elemento O bicho aguenta Todos os elementos, cara Ah, ele bateu Sem o direito Ele bateu Na menina paralisada Tá de sacanagem comigo Como ele bateu Na menina paralisada Eu não posso me defender Vamos tirar uma foto Do chefão Perfeito Fotos de chefão Dão dinheiro bom Cura ela Pronto Não curou tanta vida Mas curou bem Cura ela aqui Com queijo Micota Vai lá Pronto 140 Curou Curou o suficiente Defende, defende 25 Pronto Caraca É um peru, galera É um peru Ele fica com os finos Ah, velho Eu não aguento, não O chefão é um pinto Vai lá Ó Água 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 E light flare Vamos usar uns combo Normal aqui Sem o especial Misturado aqui Vai Ah, vamos lá Black scepter Mosquito Wave Aqua Mais um Toma Vou combar o máximo Que eu puder aqui Defende Caramba, hein Tô usando os remo Que era pra atacar Pra defender Brincadeira Eu tô fudido aqui O Kalas não ataca Só tem item de defesa, mano Vamos lá Fogo Vento Vou ter que usar Olha que Tá misturando os elementos, cara Potinha Especialzão Eu acho que Crono Dá um dano bom nele, né Vamos ver Carai Não Nenhum elemento Dá dano no chefão Ele é forte pra cacete Consegui me defender Do último ataque O Kalas vai tomar Paralisinha Mas não vai tomar O dano todo Da skill Cura ele com morango Não vai curar A paralisia Porque morango Cura fogo, né Droga Mosquito 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 Dragon Uppercut Shoryuken Tomou um Shoryuken Bolado Defende 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 Pronto Tem que ser as melhores defesas Olha a cara Porrada Boys Porrada Porrada Shadow wings Vamos ver se vai dar um dano decente 207 não é ruim Embora poderia dar mais, né Água Trevas Ah, quer dizer Um evento Vento Trevas Acho que eu posso usar fogo Como eu não usei água Não tem problema Ah, queijo Nugibari Cura-se Come aí Seu ricota Seu queijo Minas Defende Defende Eu vou usar as espadas Pra defender Cara Tá foda Esse japonês Não brinca em serviço O chefe é claramente um pênis Galera O chefe é claramente um pinto Esse cara Não brinca em serviço Não, velho Defende 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 aqui também Com a shadow suit Defende aqui também Meu amigo Mais um paralisado Agora é o Gibari Apanhou pra cacete, hein, amigo Status ailment Vento Fogo Olha só Fire Chifre de unicórnio Não causou debuff nenhum nele Puro Gibari aqui Pronto Morango Mas camarão Encheu a vida inteira do cara Me defende do jeito certo Ah, meu Ah, não vem mais carta Não vem mais cartinha Agora eu vou apanhar muito Nossa, ela tomou Quase 200 Cura ela, Kalas Deixa a menina Com a vida alta Caramba Curou muito Ah, vamos lá Fogo Fogo Trevas Trevas Explosão Vamos ver o dano Vamos ver o dano que vai dar É, pouco dano Ok Gastei os remo Pra não perder vida Ah, vamos lá Trevas 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 Silver sword Flash explosion Vamos lá Vamos lá Vamos lá Kalas Dá um dano bom Desgraçado 307 Foi um dano bom Puffa o Gibari E joga morango No desgraçado Deixar ele com a vida cheia Cura Você defende no caso Eu não tenho mais Nada Vamos lá Fogo 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 E fogo Vai dar só dano de fogo, Akana Vai dar um dano bom agora Caramba, 8 hits 199 Ah, podia ter dado mais Toma Voice Black Scepter Wave E Crystal Shot Água Toma Ah, duzentão Caramba Deu muito dano O bônus O bônus das cartas Ajudou Ah, eita Pô Deixa eu ver aqui Escudo Escudinho Beleza Defendi 90 só Ahm Unicórnio Ray of Truth Voice Marvel of Soul Ah, não posso Misturar um elemento no outro, né Depois eu vou fazer um combo de trevas ali Merda Não pude misturar trevas com luz Água Luz Chifre de unicórnio Vento Dance of Light Já descarta logo essa porra desse Dance of Light Bicho, isso é claramente um pinto, cara Isso é uma rola, galera Eu não consigo me concentrar lutando com esse bicho É um pinto Quem é que teve a ideia de fazer um pinto, cara? É um pinto com duas pernas, cara Duas pernas musculosas ainda, cara Caralho, que bizarro Trevas 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 Só trevas Trevas Só trevas Eu dou mais dano se eu combar agora Ó Sete Ah, deu um dano bom, vai Não foi tão ruim, não Fogo Trevas Trevas Acabou Não tem mais combo Deu até um... Não deu um combo legal, não Deu um combo ruim Deixa eu ver É... Toma 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 Usa o remo Essa bomba não serve pra nada A bomba escura Faz nada Ah, morreu o bicho Caramba Matamos o piroco Tiramos foto do bicho, olha E ganhamos dois itens Três itens, no caso Esse buraco vai te levar de volta pra trilha das almas Rápido, pule Ih, que bom que acabou Eu não achei que fosse acabar Ei A gente vai sair bem, não é? A gente está bem, não é? Isso conta Tem razão Devemos Vai, pula no buraco aí Tchau Tchau Ó Ah Mira A terra das ilusões Caramba Que lugar estranho, cara Um cristal É um show de drone O vento é tão peculiar aqui Caramba Foi uma longa viagem Nós certamente tivemos a nossa cota de 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 correr riscos Estamos em débito com o Grande Mizuchi Obrigado Então, aonde o Grande Mizuchi vai? Seja lá onde for, nós gostaríamos de levar você Mas não temos muito tempo O Grande Mizuchi tem uma missão muito importante Uma missão secreta e elaborada Parece uma missão difícil Boa sorte com essa missão secreta e elaborada Ah Não se preocupe O Grande Mizuchi é invencível Caramba O Império já deve estar aqui Vamos apressar o passo Certo Vamos nos mover Quem sabe o que eles estão tramando lá Fiquem de olhos abertos Precisamos dar tchau ao Grande Mizuchi Espero ver você de novo Aham Hora de dizer adeus Os grandes heróis estão ocupados Ok, Grande Mizuchi Figura interessante Carinha estranho, não é? Vamos indo Olha Bom Eu tô com duas bolinhas de XP Com o Gibari Com a Shélia Uma bolinha Deixa eu vir aqui Uma bolinha com ele Nenhuma com ela Com a Savina Eu vou deixar a Shélia e o Gibari Pegar mais uma bolinha de XP Aí eu troco pro Liud E pra Savina Pra gente ter um grupo Decente Opa Vamos lá Ah, não tem como Fazer mais nada aqui Opa Tem como vir pra esse lado aqui Olha isso Ah tá As escadas Ela Ok Beleza Tem que seguir o coloridinho Parnasse O vilarejo confeccionário O quê? Caralho Olha Que lugar é esse? É Natal Nessa porra? Nessa porra é Natal? A festa cristã? Meus parsomes São os melhores do mundo Não tem como discutir? Bom Meu Atonaruzon É o melhor do universo Isso é um fato Besteira? Como ousa? Por que que eles estão brigando? Caramba Então Você tá procurando Os parentes do Kuzma? Eu sou filho dele No Bata O que que é? Ah O velho Tá em condição crítica? É o que acontece Quando você não come bem Muito bem Eu vou Mas Sabin Não tá na casa do velho, né? Ele já tá lá O que eu devo dizer, Mezenga? Mente Ele não tá lá ainda Ele não tá lá Tá mentindo Eu posso ver nos seus olhos Filho da puta A não ser que ele venha me pedir desculpa Eu me recuso a ir pra casa do velho E eu não vou assinar nada também Caramba, velho Uma hora a gente vai ter que voltar pra casa do velho Vai ter que voltar lá pro começo Chega, eu tô falando pra você Nada pode vencer meus Scrumptious Passome Que porra é essa? Ah Eles são Os melhores É um tipo de comida que eu não sei o que é Você não pode estar falando sério Meu Atonaruzon é o melhor Nada chega perto do gosto doce dele Mentira Tão se xingando agora Vocês dois, por favor Parem de brigar Tantos de nós estão esperando Pelas suas receitas novas Ah, Lady Melodia Melodia ou Melodia? Eu não poderia Escolher entre vocês dois Vocês são muito bons Por favor A impressão é o meu chapéu da mulher um bolo Vossa Alteza Você nos honra com suas palavras gentis Se conseguirem algo novo Venham até mim o mais rápido possível Assim que meus novos assados ficarem prontos Eu vou entregar Uma prateleira inteira imediatamente Você tem minha palavra, Milady Que maravilhoso Mal posso esperar Tenham bom dia ambos vocês dois Oh, a mulher caiu Olha lá Ok O Cala segurou Obrigado, viajante de asas negras Obrigado pela ajuda Aquela é a senhora Melodia A neta do duque Calbrain Lorde de Mira Os pais dela, o grande príncipe e a princesa Morreram quando ela era muito nova Agora ela vive sozinha com o avô Tão graciosa Pura de coração Ela é simplesmente maravilhosa Agora De volta ao forno Não posso manter a Lady Melodia esperando Você tem razão De volta ao trabalho Você espere e verá a dor nela Lady Melodia vai Cair para minha Vai Adorar a minha receita Não Você observe Ela vai voar aos céus Quando provar meu novo assado Assado Meu bolo Essa é a vila de Ah, é a vila de quem faz bolo, né Ok Confectionary, né É a vila de quem faz coisa Tipo bolo Aí já tem uns bichinhos aqui Para o Mimai falar, ó Eu acho que tem alguma coisa Se o Mimai falar com todos os bichinhos Ganha alguma coisa Mestre Chisoko Tem regra Ninguém é melhor do que ele Ele faz biscoitos Como qualquer Como ninguém Blá, blá, blá Não Doce da velha Não sei o que Eu não vou visitar a igreja ainda Eu vou salvar o progresso É claro Vamos salvar aqui Vamos entrar nessa casinha aqui Explorar as casas dos outros aqui Ó Ó o tamanho do bolo Calas, é você Ó Já faz um tempo Quase dois anos desde que você saiu Dois anos desde o acidente Como o tempo voa De qualquer maneira Que bom ver você Você parece bem Sim Acho que sim E a roupa? Ah, quer dizer isso? Ah Eu tô virando aprendiz de cozinheira O Mestre Chisoko Tá me ensinando Ah, o Mestre Chisoka Ah Você vai cozinhar bolo? Diga, trio Eu queria te perguntar algo Ah não Eu fiz de novo Ela tem um rabo Ela tem um rabo Ela tem um rabo Desculpa 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 Temos muito pra falar Mas agora eu tô ocupada Ei, por que você não me ajuda aqui? Ajudar com o que? Por que eu? Bem, beleza Venha, Calas Só um favorzinho Pra um velho amigo Além do mais Você tá cheio de perguntas Não é Muito bem O que eu devo fazer? Não, deixa me ver Precisamos de chocolate de mira Mestre Chisoko Realmente precisa Da receita Mas Donela Tá do outro lado da rua E o próximo carregamento Não vai chegar Faz um tempo Não chega Faz um tempo Poderia passar Na confeitaria da Donela E pedir pra ela Chocolatinho? Quer dizer A senhora Que tava brigando Com teu mestre Ainda agora Tu acha que ela vai te dar Alguma coisa? Bom Se ela não der Talvez outra coisa Possa convencê-la Obrigado, Calas A mesma velha trio Eu vou lá pedir Caralho Mal entrei aqui Nem explorei A loja do velho Eu vim aqui É coisa de velho, né? Brigar pra ver Quem tem o melhor bolo Brigar pra ver Quem tem o melhor chapéu É coisa de gente velha Um forno Opa, peraí Peraí, ó É um forno Em formato de maçã Tem um cheiro apetitoso Vindo do pão Lá dentro É, eu não tenho o calor Tá falando que precisaria assar Com calor Um pouco melhor Tem algo grudado na Olô Frozen Tangerina congelada E se eu jogar Tangerina congelada Aqui Ah, não dá Ela é um Ela é uma carta De uso, né? Deixa eu ver Cura todos os debuffs Em 100% Talvez tenha um combo Com essa tangerina Se eu misturar ela Com alguma coisa Ela fica A despongela E aí, velho O que é? Tô ocupado Ah, vou ter que pegar o chocolate da velha lá pro velho Ah, vamos lá Atravessa a rua agora Dá a volta Vem aqui na confeitaria aqui em cima É aqui Fala comigo, bicho Filha da puta O bicho não quer falar comigo O que? Ah, eu não vou te dar chocolate Esse é um ingrediente especial Vamos pensar Hum Ok Todo mundo aqui aprende a fazer Coisa doce quando é criança Eu tenho aptidão pra isso Ah, ok Beleza Aparentemente eu preciso fazer alguma coisa pra eles Pra ganhar um chocolatinho A senhorita Donella é maravilhosa Se você fizer o que ela pedir Você pode conseguir docinhos com ela Alguma coisa doce Chisoko Não é páreo pra ela Ele só trabalha pra ele Ela vai vencer o próximo torneio Ok Ei, aquela era a verdadeira lei de melodia? Se sim, eu quero vê-la Mas Não consigo tirar meus olhos do forno Ahn Pode, por favor Assumir pra mim Ahn Eu nunca fiz isso antes Vamos lá Vamos ajudar essa criança aqui Tem certeza? O que quer que aconteça Essa não é minha responsabilidade Ahn Você pode cobrir enquanto eu tô fora? Obrigado O moleque vai cagar Pela velocidade O O cocô deve tá Saindo Ele já Ele foi, não é? O que eu faço com isso? Olha Tem que olhar o forno Com o moleque aqui Pô O que que faz aqui? O que que faz aqui pra esse moleque Filha da puta aqui? Ué Ahn Sim, eu tô ocupada Fale com os estudantes Pra precisar de algo Ahn Se eu conseguisse o sorvete O creme de mira Se eu conseguisse Se eu conseguir o creme de mira Isso não seria tão frustrante Ah, ela precisa desse tal creme Se ela conseguir esse creme Ela vai me dar Ela vai me dar o que eu quero Tem alguma coisa sendo misturada ali Ei, você é de fora, não é? Tô aprendendo a fazer coisa doce aqui O povo dessa nação é meio louco Um vilarejo feito de doces É uma coisa doida Bom, parando pra pensar É diferente porque é isolado De lá de fora Eu ouvi que lugares como esse Na ilha são muito estranhos também Ahn É claro O pessoal daqui diz que é normal E o pessoal de outras nações São os estranhos Faz sentido Povo isolado, né? Ah, mas cadê o moleque Filha da puta Ele foi embora? Foi cagar? Ah, o moleque foi cagar O moleque saiu daqui O moleque largou sozinho aqui Cadê a criança, velho? Saiu daqui, porra Vou sair daqui de dentro Eu nem aí Cadê esse moleque? Filha da puta Foi pra onde? Você é de outra nação É estranho esse lugar Não sei o que Separado por dimensões Raramente a gente tem visitante Ou alguém com uma lei de melodia Que tá em mira E vem e vai Blá, blá, blá Porra do moleque sumiu, cara Ahn Eu nunca estive no jardim místico Nem sei o que acontece lá Quando eu pensei que tava subindo a escada Eu tava descendo Então quando eu pensei que eu tava andando pra baixo Eu tava subindo Tô tão confusa É, o jardim místico, né? Mira é como uma nação que é um sonho Ela existe entre as fronteiras desse mundo e outra dimensão E é o santuário dos espíritos mais estranho de todos É aqui que a fronteira entre dimensões se linkam Espíritos guardiões, como o nome sugere Descem aqui de vez em quando e se vinculam com pessoas Ahn Por isso que o Kalas foi vinculado com o espírito, né? É claro Um precisa presenteá-lo com uma Uma oração para poder Encontrar esses espíritos Se quer aprender mais sobre O templo dos espíritos Pergunte às pessoas Do livro de fotos do vilarejo Mesmo pessoas de outra cidade se reúnem aqui Para receber o poder do espírito Sai fora Exorcismo Ahn Se arrependeu Blá, blá, blá Picture book Caguei Olha, cara Vamos fazer o seguinte, galera Vamos vir aqui na igreja Vamos colocar Não vou colocar talento em ninguém por enquanto Porque a gente não tem muito XP, né? E a gente tá no mesmo nível dos inimigos Que é tipo 19 e 20 Vamos lá, velho Eu tenho um fragmento aqui pra você Do que eu derrotei o chefão ali Andromeda Bota lá na constelação lá, viado Vamos lá Ah lá Tá um buracão ali no meio Faltando constelação Ah, banana verde Porra, velho Aí Ah, velho Porra É Queria tanto uma 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 arminha de fogo Pro personagem dar mais DPS Bom, galera Vou encerrar por aqui Vejo vocês no próximo episódio de Batem Kytos Eternal Wing And The Lost Ocean E Fui! Toa E E Legenda Adriana Zanotto